Chupa o pirulito e bafa, deixa tudo grudenta na boca da lata Chupa o pirulito e bafa, deixa tudo grudenta na boca da lata Vai Amanda, vem Duda, vem chupando as duas juntas Vai Fernanda, vem Joyce, chupa o pirulito pop Então vai novinha, bota a boca na latinha Aí depois que tu cansa, tu vem chupando a cabecinha Então vai novinha, bota a boca na latinha Aí depois que tu cansa, tu vem chupando a cabecinha Esse é o DJ Renan, caralho! Fá que benção! DJ Bebista Chupa o pirulito e bafa, deixa tudo grudenta na boca da lata Chupa o pirulito e bafa, deixa tudo grudenta na boca da lata Vai Amanda, vem Duda, vem chupando as duas juntas Vai Fernanda, vem Joyce Chupa o pirulito pop Então vai novinha, bota a boca na latinha Aí depois que tu cansa, tu vem chupando a cabecinha Então vai novinha, bota a boca na latinha Aí depois que tu cansa, deixa tudo grudenta no cabecinha Esse é o DJ Renan, caralho! Fá que benção! DJ Bebista Sou Mandela, porra! Sou Mandela, porra! Sou Mandela, porra! Sou Mandela, porra! Legenda Adriana Zanotto